Hoje eu vou ensinar uma receita de maionese de alho. Essa maionese combina com tudo. Vai com hambúrguer, com churrasco, com salada, até aquela salada de maionese deliciosa dá pra fazer com essa misturinha de maionese. Fica incrível! Eu vou começar cortando o alho. O que que eu vou fazer? É só tirar uma pontinha dele. Vou deixar ele assim, tá? Vou pegar alguma loucinha ou um bolzinho que possa ir pro forno. Vou forrar com papel alumínio. Vou colocar o alho e vou regar com um pouquinho de azeite, pra ele não ficar ressecado. Aí é só tampar. Eu gosto de fazer uma trouxinha assim, porque depois é mais fácil de pegar. E eu vou levar pro forno 180 graus por uns 45 minutos, tá? Eu já fiz, porque, né? Esperar 45 minutos seria realmente muito tempo. Então já tem aqui um prontinho e já está frio. Portanto, quando vocês forem fazer, tem que deixar esfriar, tá? Pra não se queimar e até pra ele não tá tão mole. Assim, ele fica mais durinho, é mais fácil de tirar. Eu vou colocar o ovo no liquidificador. Já vou colocar o alho. Uma colher de sopa de mostarda. Vou colocar sal. Tô usando esse sal rosa. Pimenta do reino. Aqui é um blend de pimenta branca e preta, tá? E agora eu vou começar batendo com o azeite e vou acertar o ponto com o óleo. E depois eu vou até colocar aqui embaixo na descrição a porção certinha que eu usei. Mas cada um em casa vai usar uma quantidade, porque é quando dá o ponto mesmo. Eu vou começar agora a bater no liquidificador até chegar no ponto certo. Prontinho. Já deu ponto. Olha a textura que ficou essa maionese. Ainda ficou com uns pedacinhos de alho. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Deixe os comentários aqui embaixo, tá bom? Tchau.